E aí, moça, segura a porta pra mim, por favor. Ah, eu tô sempre atrasada. Obrigada, viu? Ah, aperta o oitavo, por favor. Você vai aonde? Oitavo. Ah, coincidência? Desculpa aí, moça, desculpa. Não tem educação, não? Não, não, educação eu tenho. Não parece que a senhora tem educação. Não, não deu pra segurar o peito. Não parece. Você não gostou do peito. Tudo bem, senhora? Você não gostou do peito. Tudo bem, senhora? Eu não sabia que ia feder. Gente, a senhora solta o peito e não solta o peito. Não, você já solta o peito e que não solta o peito. Então, senhora, tem educação, no mínimo. Não é possível, não é possível. Eu não vou ficar cheirando. Eu não vou ficar cheirando. Foi um peito. Peito, todo mundo peida. Ah, é o peito. Ai, essa porca aqui. Ela que peidou. Ela que peidou. Foi a senhora que peidou, não fui eu. Nossa, mas eu tava com a canção. Foi ela. Sua mulher é mentirosa. Não, ela não tem educação. Foi ela que peidou. Assuma os seus peitos. Assuma. Ele que assumiu. Não, ela não tem educação. Desculpa, desculpa. Nossa senhora. Perdão. Você já tem um problema de saúde? Não. Alguma coisa? Você nunca peidou sem querer? Ah, mas dona elevadora, né, senhora? Eu não sabia que ia feder tanto. Nossa senhora. Deve estar muito forte o peito. Só não imaginaram que ter até acionado alguma coisa. Mas o que pode fazer uma coisa dessas? Ah, peito é peito, minha filha. Peito é peito. Mas é de jeito? Eu já pedi desculpa. Pelo amor de Deus, que jeito é de nossa. Essa mulher que porca que peidou. Nossa senhora nessa idade não tem problema de mim. Ela peidou. Não é educação. Ela peidou a rua. A senhora aguentou. A caí na terra das suas caras. A senhora aguentou. Você começa o que? Ah. Ah. Ha, ha, ha! Não importa mais pra eu? Que dor danado desse, tem que colocar mais, porque eu vou aguentar o peito dos outros. Ha, ha, ha! Oi, moça, segura o elevador pra mim, por favor. Ai, tô tão atrasada. Obrigada, obrigada. Ah, moça, aperta aí o oitavo pra mim. Eu vou apertar também. Ah, você vai no oitavo? Ah, legal. O que é isso? A senhora tá... Desculpa. Não, a senhora tá de brincadeira. Desculpa. A senhora tinha que ter vergonha. Nessa idade, beitando na frente dos outros, vai de escada, pelo amor de Deus. Olha esse cheiro! Não deu, não deu pra segurar isso. Não, a senhora tá de brincadeira. Não. Não é possível. Não é possível. Ela atacou o seu olho, inclusive. Olha só! Eu tive... Não, é... Mentira. É, foi sem querer. Você nunca peidou em canto nenhum. Não, na frente dos outros. A senhora acha que tá em casa, vai de escada. Desculpa. Meu Deus, eu não achei que fedei tanto. Tá muito grande o fedor. Eu não aguento. Essa senhora não tem vergonha, não. Do quê? De peidar? Se eu não seguro nem dinheiro, vou segurar Pedro. Você não peida? Não. Nossa, o que aconteceu aqui dentro? Foi ela aí. Ela? Ela? Não. Meu Deus do céu. Não tem vergonha, não. A senhora mesmo, vai de mentir lá dentro.